Bom dia! Vamos olhar as plantinhas. Aqui, minha sabambaia. Essa outra lindeza, bem devagarinho. Essa aqui também. Essa folhagem aqui é bem gordinha, bem lindinha. Focadinha. Tá vendo as folhinhas dela? Que linda! Olha aqui, essa também tá bastante grotinha. Uma folhinha bem lindinha, a folhagem dela. Aqui já tá claro. Esse também é lindinho. Olha essa outra sabambaia. Linda, linda, minha sabambaia. Olha aqui, essa aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, que vai molhar com a água dessa sabambaia. Olha, essa outra lindeza. Tá lindinho. Esse aqui também. Tudo no alto. A rosa do deserto. Olha como que está linda. Cheia de botão. Embaixo também. Essa aqui ainda tá sem brotinho ainda. Olha esse cacto, que lindo. Essa aqui também tá meia feinha. Não brotou. Olha, esse aqui tá morrendo. O que que eu faço? Eu vou arrancar ela e vou plantar no vasinho de novo. Aqui são os hortelãzinhos. Cacto, que eu molho uma vez na semana. Tá florzinha. Olha. Olha esse pezinho de pimenta. Desse tamanzinho. Com uma pimentinha, olha. Tá vendo que lindinha? Aqui eu também tenho uma mesa. Uma folhagem. Pequenininha. Mudar de vaso. Essa aqui eu plantei a folhinha dessa. Também a folha dessa aqui. Que pega pelas folhas, né? Pela folhagem. Esse aqui cai de lado, ó. Tem que mudar de vaso. Pega um balde, né? Vou colocando água no balde. Pra me levar na outra folhagem ali. Pra não molhar. Pra pair do muro. Essa. Esse aqui. Essa aqui. Esse aqui também. Que vai abrir florzinha daqui a pouco. Pezinho. Pezinho de beijo. De boa noite. Olha que lindinha essa cor. Rosa do deserto. Pezinho de pimenta. Botei na minha orçinha aqui. Ó. Esse aqui é uns coqueirinho. Mais boa noite. Outro coqueirinho. Essa plantinha é tão facinha de pegar. Um galinho. Ela. Vira praga assim. E é linda. Linda, linda. Ó. Mais pezinho de beijo. Outra ali também. Que dá uma arvinha. Olha que lindinho. Esse aqui eu vou mudar pra um vaso. Pra pendurar. Que ela fica caidinha no vaso. Ó. Aquela lá que eu te mostrei antes. Ó. No chão. Como que ela fica linda. Tem bastante igual. Aqui eu plantei um coqueirinho. Que eu trouxe lá do pesqueiro. E aqui uma bananeirinha. Que eu trouxe lá do pesqueiro também. Esse aqui lindo. Essa folhagem. Olha essa. E essa aqui. Gente. Perfeito. Olha. Que grandona. Vou dar uma olhadinha nela. Essa aqui também. O Anturis. Tá saindo folhinha nova. Tenho que arrancar essa aqui. Vou ter que arrancar essa. Que já tá velhinha. Essa abri. Esse aqui é o Lírio da Paz. Esse guarda-roupa aqui. Eu vou fazer prateleiras. Pra pôr. As minhas plantinhas. Que tá lá em cima da mesa. Lá atrás. Essa aqui é uma folhagem. Que eu plantei a batatinha. Até hoje não saiu flor. Mas eu molho ela todo dia. Esse aqui é um cacto. Que dá flor também. Aqui é uma folhadinha. Que tem ali no chão. Que tá brotando. Esse aqui lindo. Olha isso aqui. Tava num vasinho pequeno. Aí uma amiga minha falou assim. Sol. Isso aqui cresce bastante. Eu plantei no vaso grande. Olha o tamanho que já tá. Crescendo. Cada dia a mais. Tá ficando lindo. E essa espada de São Jorge. Olha isso aqui. Abre florzinha. Tá vendo? Eu vou plantar ela num vasinho. Que de pendurar. Igual as outras ali. Ela abre flor todos os dias. Lindo. Peguei na beira do mundo. De uma casa ali em cima. Essa aqui também. Minha mãe trouxe lá do rio. Esse aqui é um orquídea. Nossa, a folhagem é linda, ó. Pega pela batatinha. Esse também é bonito. Então, eu vou plantar ela num vasinho. É essa miniatura, que lindinha, meu celular é ruim de focar, gente, você olha, perfeita. Essa eu cortei, ela tá muito grande e plantei de novo, tá, gente?